Recentemente, o Ministério e a Anatel tomaram uma decisão em relação ao PGMU. Isso teve desdobramentos? Por que isso aconteceu e como é que isso deve avançar? Ou não tem como avançar sem a lei? Do meu ponto de vista, a gente tem que achar uma alternativa de fazer isso avançar. Não avançou por causa da lei. A lei, a essa altura, já devia ter sido promulgada, assim, do nosso ponto de vista. É uma lei que está pronta. Gerou uma discussão que talvez mereça um último debate, uma última votação no Congresso. Para afastar qualquer questionamento, qualquer dúvida com relação a ela. Eu nem sei se isso é possível, porque depende de um trâmite legislativo. Então, assim, eu não sei honestamente como é que isso vai ser resolvido, mas eu tenho certeza que será. E parece que, após a aprovação da reforma trabalhista, você vai ter um momento propício para que isso ocorra. E a gente aposta e conta um pouco com isso. Na verdade, o plano foi encaminhado para o Ministério, levando em consideração que isso já teria ocorrido. E não ocorreu. E eu acho que se tentou fazer alguma coisa alternativa, em paralelo, e a despeito, e a conclusão que se chegou é que não é muito possível. Então, eu entendo até as operadoras declararem que é um desperdício, que estão fazendo, eu concordo. Mas não do ponto de vista do gasto que ela tem, porque ela deixa de ter esse gasto para ter outro. É do ponto de vista de onde está sendo aplicado um recurso para fazer política pública. Essa política pública, ela está vencida. Então, ela realmente está gerando um desperdício, como o Brasil. O Brasil é o tipo do país que não permite desperdício, ou não deveria permitir de forma alguma qualquer desperdício. Então, essa orientação para possibilitar o novo investimento, onde se faz necessário, é absolutamente importante. Mas, de alguma maneira, o senhor acha que faltou um entendimento com as empresas para avançar nessa agenda? Ou do que o senhor está dizendo, nem teria como avançar neste momento? Eu acho que faltou, talvez, pelo menos uma clareza com relação ao benefício que a revisão do plano de metas traria, e que acarretaria um investimento em contrapartida em banda larga. Mas, diferentemente dos outros planos, este seria deixar de fazer para fazer depois. Nos outros era, deixa de fazer isso para fazer aquilo, deixa de fazer isso para fazer aquilo. É uma coisa já, uma troca conhecida. Eu acho muito problemático você fazer uma troca para o futuro, sem que haja um reconhecimento claro de qual será essa troca. Pelo menos no que diz respeito ao último plano. Com relação a todas as pendências que existem, eu não tenho essa ambição de entender que isso tem que ser resolvido. Eu acho que tem que ter um prazo, mas tem que ser resolvido, e acho até que uma solução já tarda. Do outro lado, eu acho que tem que ter um entendimento. É claro que, para nós, esse entendimento, ele é, acontece em paralelo, mas é difícil você fazer uma política sabendo que ele não existe. Eu não inseriria como uma condição dentro da política nenhum reconhecimento específico, mas é difícil fazer algo sabendo que existe uma controvérsia. E essa discussão é muito relevante, porque, quando o PLC for aprovado, ele vai trazer vários benefícios imediatamente. Agora, esse da adaptação, no fundo, depende de ter algum entendimento sobre essa conta, porque, no fundo, o que será transformado em investimento, infraestrutura de banda larga, é exatamente a onerosidade da concessão. E essas metas são uma delas. O tamanho dessa onerosidade depende dessa discussão avançada. Também, também. Então, eu acho que é muito importante que isso aí prossiga. É claro, assim, havendo a aprovação do PERL, a gente pode estudar mecanismos de já adiantar isso tudo. Não havendo, talvez a gente pudesse analisar mecanismos de aproveitar esses recursos e aplicar alguma coisa que também aproveita, e aproveita muito a OSTFC, que possa ser justificado como investimento como foi feito no passado. Porque esse dinheiro gasto em orelhão agora, ele não vai ser aproveitado, ele não vai ser convertido em mais nada, ele já foi, investimento que já foi. Mas aí, para poder aproveitar já, é que depende desse ajuste aí. Sim, o ajuste aí você teria que achar um projeto que aproveite, vamos dizer, essa infraestrutura que é necessária para fazer o futuro, e que já possa ser feita desde já. Agora, o PERL aprovando nessa janela, nessa janela pós-reforma trabalhista, aí eu acho que nem é necessário, sabe? Eu acho que a gente vai direto para essa nova... Direto para a adaptação. Para essa nova realidade de adaptação. E quando muito, mas, novamente, para já trocar as obrigações, teria que ter uma clareza aqui, haverá adaptação, que serão... Sobrou dúvida para chegar no entendimento, é isso? São alguns requisitos que têm que ser cumpridos. Então, tem que saber, eu vou fazer uma adaptação, vou fazer compromisso e concordo, mais ou menos, com o valor que vai... O senhor está otimista, mas, em grande medida, também tudo o cenário, seja a PGMU, seja o plano de conectividade, enfim, metas que estão aí, a lei é muito importante para que toda essa agenda destrave, no fundo é isso. Eu entendo que sim.